Todo mundo com as atenções voltadas para essa pandemia que é popularmente chamada de coronavírus. Aqui em Manhã Sul, é claro, todas as medidas sendo adotadas, apesar dos casos suspeitos ainda serem pequenas. Eu vou conversar com o Osmar Castro, que é o diretor aqui do Hospital Municipal. E, é claro, aqui pode ser a porta de entrada como também o primeiro lugar de combate ao coronavírus. Como tem sido o comportamento de vocês? Como tem sido a mudança de hábito nesse sentido, Osmar? Então, na verdade, a gente está com o protocolo, que é a referência do Ministério da Saúde. O ponto inicial de atendimento a esses casos é a atenção primária. Então, a gente tem uma estruturação de atendimento na atenção primária, de modo que os pacientes sejam criados em casa. E que eles, assim, em casa permaneçam. Nós não podemos fugir, porque nós somos a porta de atendimento. Então, ainda que nós façamos esse atendimento a nível de atenção primária, inevitavelmente os pacientes vão vir para cá. Tendo em vista que nós somos pacientes, nós somos referência para 23 municípios, incluindo o Manhã Sul, os pacientes irão ser atendidos aqui por nós. Nós estamos obedecendo esse protocolo, que é municipal, mas tem a referência do Ministério da Saúde. O objetivo, a gente fala sobre a contenção dos pacientes, permanecer com os pacientes em casa, pacientes que puderem ficar em casa, obviamente. Nós sugerimos que as pessoas que não têm sintomas de urgência e emergência, fiquem em casa. O objetivo principal é esse. Aqui vocês têm adotado uma primeira postura, que é a proteção dos servidores aqui do Hospital Municipal. A gente pôde circular por ali e perceber que está todo mundo com máscara. Essa porta de entrada também se faz necessário esse cuidado, né? É, na verdade, os profissionais que estão na linha de frente, eles precisam estar devidamente paramentados. Então, a gente utiliza a máscara cirúrgica, que é aquela máscara mais simplesinha que a gente coloca. E para os pacientes com suspeita ou possível suspeita de coronavírus, nós vamos adotar a N95, que é uma máscara específica para procedimentos invasivos. Então, assim, a população precisa ficar com alarde em relação a isso, mas é um procedimento comum. Nós utilizamos para qualquer doença do sistema respiratório as proteções contra botículas, né? Que, no caso, seria a máscara cirúrgica mesmo. A gente sabe que, no caso dos idosos, a manifestação da doença pode ser mais grave. E a gente, embora não tenha nenhum caso registrado aqui, vocês estão tomando cuidado com esse tipo de público, né? Exato. Assim, de antemão, independente de ser idoso, os pacientes que tiverem sintomas respiratórios, eles vão ser admitidos aqui na portaria, vão ser separados, estão sendo já separados na recepção. A gente tem um local que foi destinado para os pacientes respiratórios. Eles devem permanecer com máscara, porque, dessa forma, a gente tem a higienização das mãos para poder fazer esse procedimento de prevenção, né? E nós colocamos a máscara cirúrgica, que é uma máscara que vai evitar a saída dessas gotículas para o exterior, né? Mas, pensando nisso também, a gente tem uma restrição das visitas. É uma recomendação, porque os idosos, os pacientes imunodeprimidos e os pacientes com doença de base, né? Doença crônica degenerativa ou infecciosa, respiratória, a gente tem que tomar cuidado com esses pacientes, que eles estão mais vulneráveis em razão de imunidade. Portanto, nós restringimos o horário de visita, nós limitamos esse horário de visita de duas e meia às três horas da tarde, portanto, meia hora de visita, e nós recomendamos que a população use de bom senso para poder não fazer a visita nessas condições, né? A pessoa que está com uma doença, está com algum histórico infeccioso, tem uma baixa imunidade, não é recomendável que ela venha para fazer uma visita, você está lá, independente de ser pelo fato do coronavírus ou não. Mas aí hoje nós temos de duas e meia às três o horário de visita. Nós não recomendamos a vida de idosos nem pessoas com estado com condições gripais e nós pedimos à população que nos procure apenas se realmente precisar das demandas. Porque o coronavírus é uma coisa séria, sim, nós vamos pensar na seriedade disso do ponto de vista de transmissão. Nós não podemos fazer com que as transmissões, que os processos de transmissão continuem, né? A gente sabe que o vírus, ele é baixo do ponto de vista de letalidade, então, assim, não é uma doença que tem uma repercussão muito grande, mas é uma doença que tem alta transmissividade. Então, os pacientes devem evitar, porque ao passo que você traz o vírus para a unidade, você também está sujeitando, está se sujeitando ao vírus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e fazer o bom uso, o bom senso, higienizar as mãos, tomar todas as medidas, a etiqueta, no sentido, na etiqueta respiratória, ao esfirrar, utilizar a região do cotovelo ou utilizar um lencinho, fazer continuamente a higienização das mãos. Esse que é o procedimento. É o que nós esperamos que a população faça, que nós façamos o uso da inteligência a nosso favor. Porque a gripe, o vírus, do coronavírus, ele é como o outro vírus comum, a princípio. Numa análise, ele é comum. Então, nós temos total condição de evitar esse vírus aqui no nosso município. Ficar atento também às informações, só para a gente finalizar, porque você nos confidenciava. De uma semana para cá, já são 11 reuniões. Ou seja, vocês estão encontrando sucessivamente, a cada novidade, a cada informação nova, uma nova reunião, uma nova preparação. Exato. Na verdade, tinha uma parceria muito grande aí. Nós já começamos, o município começou com essa preocupação há mais ou menos um mês, um mês um pouquinho. A atenção primária tomando frente junto. Nós somos uma parceria, nós somos uma rede. Nós sabemos que está ali aquele ponto de evitar vir a casa, trazer esse paciente para cá, não é interessante. Nós precisamos evitar aglomerações. Então, nós já tivemos reunião com o diretor regional de saúde, com o governo municipal, com a secretaria, com a vigilância. Então, toda a rede está mobilizada no sentido de prevenir. Porque nós podemos prevenir e controlar esse fluxo de apresentação da doença aqui no município. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.